Vamos agora com o Tristezas de Nós Dois, de Durval Ferreira, Maurício Arroni e Beberto Castilho. Três, quatro... A noite vem, vem a saudade do carinho seu, olha, meu amor, chego a pensar que o nosso amor não morreu. Quando esta tristeza vem falar das coisas de você, ouço a sua voz no mar, vejo seu olhar no céu a chorar, Como eu, com saudade também. Quando esta tristeza vem falar das coisas de você, ouço a sua voz no mar, vejo seu olhar no céu a chorar, Quando esta tristeza vem falar das coisas de você, ouço a sua voz no mar, vejo seu olhar no céu a chorar, Como eu, com saudade também. O capovan, que a gente vem falar das coisas de você, ouço a sua voz no mar, vejo seu olhar no mar, vejo seu olhar no céu a chorar. O capovan, que a gente vai falar das coisas de você, ouço a sua voz no mar, vejo seu olhar no céu a chorar. Amém.